Então, eu vou te dar um conselho, hein? Um conselho de amiga. Se tu for esperta, tu pega. Acho melhor hoje tu trocar o repertório, hein? Porque hoje o repertório vai ser sofrência pra tu. Aqui, deixa eu te falar. Adivinha quem vai sair do hospital? Ah, não. Vai dizer que é o doutor Marco Aurélio? Ah, não. Pelo amor de Deus, gente. Esse homem é como se fosse... Ele me preenche, ele me botoque-se. Opa, opa, opa. Quem tá querendo um botox aí? Eu gostaria. Eu já volto aqui, eu já volto. Calma aí, o bicho é maluca. Ai, o preguiça. Que doutor Marco Aurélio quer? Imagina. Nossa, falou o negócio do doutor Marco Aurélio, agora eu me senti uma manicúria. Ué, como assim? Tremi na base. Agora, ô, Sassá, vamos supor, tá? Vou jogar uma questão aí no ar. Flavinho... Vamos supor que eu te falo assim, que eu resolvi pedir demissão, e aí? Eu falo que você tá maluca, né? Que pobre não pede demissão, pobre passa por recessão. E emprego a gente não tá esbarrando em cada esquina não, hein, Marisa? Mas é verdade, cozinha. Eu vou trabalhar de secretária do lar com a minha ex-patroa. Eu vou ganhar uma, duas, três vezes mais. Saiba que secretária do lar é faxineira. E daí? E daí? Tá querendo me gongar, ô, cozinha? Eu vou continuar sendo faxineira, mas eu vou ganhar três vezes mais. E eu vou ganhar três vezes mais trabalho, né? Nossa, Sassá! Era pra ficar feliz, que grosso, hein? É, aceito com ressalvas, tá bom? Eu estou feliz, tá? Eu estou feliz. Eu não estou demonstrando por fora, mas por dentro eu estou. Ah, Marisa, como é que eu vou ficar sem você, Marisa? Oh, para com isso. Cadê a minha meninona, Bia? Cadê aquela fortaleza que tem dentro de você? Cadê? O Vinicius hoje não veio, ele tá de folga. Que fortaleza! Marisinha, a te falar, você falou com a Kátia do RH? Não, porque ela sai de licença hoje, hein? Claro, né, cozinha? Eu acho que eu estou de bobeira. Falei com ela desde ontem. Agora mesmo eu só estou esperando o doutor Gil chegar pra eu contar a história pra ele e meter meu pé. É, mas por enquanto você ainda está aqui, né, Marisa? Podia estar trabalhando, né? Porque hoje o sol brilha pra você e pra mim ele está rendendo uma marquinha na laje, mas tudo certo. Nossa, mas está numa inversa, né? Olha aqui, cozinha. Hoje eu só vim aqui pra me despedir, não vou fazer nada, não. Eu só vim de uniforme porque era a única coisa passada que eu tinha. Oi, Cló. Oi, meu amor. Não, você fica... Solange, olha só, acabou a vaselina no almoxarifado. É, Clóvis. E você, está sabendo a novidade? Hum, que novidade? Saiu o pagamento, é? Saiu. Ele saiu, a gente está procurando, está com uma faixa do procura esse bicho. Ah, não conheço não, Clóvis. Sabe o que aconteceu? A Marisinha vai sair do hospital. O quê? Eita, Cló. O Cló. Cló é verdade, Cló. Eu vou trabalhar com uma ex-patua minha. Eu vou... Cló? Ele não está bem, não, gente. Não faz isso comigo, não, minha flor. Cló. Eu estou sem chão, desnortei em geral. Olha só. Eu estou me sentindo mais abandonado que obra do governo. Ai, não fala de obra do governo, não. Eu sabia que eu estava ali numa... Ai, desculpa, colega. Na cara dela que eu botei o pó. Olha aqui. Eu trabalhei numa obra de governo. Nossa, mãe. Gente, um pedreiro, na época, que era o Zé. Nossa, ele batiu uma laje. O meu apelido virou lajotinha de Caxias. Ai. Ai, eu estou sentindo dor. Foda-se. É a minha dor. Entendeu? Está doendo demais. Você não tem sensibilidade, porra. Olha, eu vou te falar. Eu não pensei que esse homem fosse sentir tanto, Cló. Oh, Cló. Isso é muito dor. Ô, Coisinha. Olha só. Eu quase caí lá no banheiro agora, hein? Porque vocês jogaram muito produto de limpeza. O que é isso? Está sobrando aqui? Tá. Quer botar no carrinho para passar no carro para pagar? Povo abusado. Eu não tudei. Agora tu vi. Porra, vai mijar em casa. É, chatíssima. Ah, eu, hein? Eu acho que o Sassá deve ter deixado exagerado no produto de limpeza lá no banheiro. Sei lá, de propósito, né? Conhece o Sassá. Com certeza, com certeza. Eu vou te falar, Coisinha. Esse hospital sem mim não funciona. Mas eu estou tenta para ir embora, para parar de ficar vendo essas merdas que estão acontecendo. Mas aí eu te falo, cadê doutor Agildo, diretor do hospital que não chega? Opa, acho que tem meu nome aí. É o quê? É fofoca? É? Ou está precisando de dinheiro? Que você vive duro, né? Muito ao contrário de mim, porque eu já estou numa moleza, quem quer moleza senta aqui. Ah, tipo, merda. Doutor Agildo, o senhor me respeita. Ops. Ô, doutor. É repouso e líquido. É repouso e líquido. É, é, é. Doutora Agildo, deixa eu te falar uma coisinha aqui, senhor. Você está bom? Tudo bem? Então, a Marisinha, ela queria dar uma conversadinha no particular com você, mas assim, uma coisa... E eu atendo particular? Então, para quê que eu vou fazer particular com essa... Não, 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 não. Pera aí, doutor Agildo. É sério. Doutor Agildo, é rapidinho. É o seguinte, eu quero a minha demissão. Eu sou assim, direta e reta. Que bom, pega aquela reta e está demitida. Ué, mas você não quer saber por quê? Para quê? Pobre, quando pede demissão, é alivamento para o patrão. Tá vendo a casa? Tu vê? É um animal. Não. Isso não é gente, não. Não, não. Ele é péssimo. Porra! Eu estou indo aí. Estou indo aí na sala. Estou indo aí. Calaca, casa. Que lugar é esse, meu Deus? Que ponto chegamos? No ponto final do 474, mamãe. Esqueceu que a gente não tem mais plano de saúde? Corta para a vida. Coisinha! Essa daí é minha futura espatua. O quê? Dona Cristiane Albuquerque num hospital público. Ih, agora ferrou. Eita, se não é Cristiane de Albuquerque Silva e Silva, né? A diretora da OMS. OMS? Organização Mundial da Saúde? Não. Ordinária Malcarata e Safada. Peraí, mas o senhor conhece ela, doutora Gildo? Claro que eu conheço. Eu e o Serasa, né? Porque isso daí deve todo mundo. Ô, caloteira. Desculpe, mas eu não sei do que o senhor está falando. Sabe sim. Sabe sim, sua salsa. Tá? Que tu teve que vender a casa lá. Leiloar a casa de búzios pra poder pagar o teu condomínio. Tu esqueceu. Veja bem. Vejo. Vejo sim. Eu vejo muito bem. O que eu não estou é criando do que eu estou vendo. Tudo bom, não, Cristiane? É. Mariazinha. É Marizinha. Ela nunca acertou meu nome. E pra senhora, a partir de hoje, é Mariza que eu não quero confiança. Calma. Peraí. É pra ela que você ia trabalhar? Não! Agora tu vê. Como é que essa mulher ia me pagar, cozinha? E não paga, hein? Isso daqui não paga. Isso daqui não paga nem promessa. Uma vez peguei roubando moeda do meu Buda. É sim, senhor. Ah, não. Ela ainda teve a cara de pau de falar. Ah, não. Mas quando as coisas melhorassem, a minha mãe ia pagar sim, viu? Obrigada, filha. Ia pagar o quê, cozinha? Fala. Toma vergonha. Tu não entra na onda da tua mãe, não. Eu não tô me sentindo muito bem. Morra. Dá licença. Dá licença. Bom dia para quem ainda vê a luz do dia nesse mundo. Senta aqui, mamãe. Senta aqui. Não vai sentar, não. Não vai sentar, não, senhora. Não é pobre, então pega a senha. Tem que enfrentar... Eu tô falando que não é pra sentar. Deixa de ser Zé Ruelo. Ah, tipo a merda, hein, Clóvis. Clóvis, eu preciso falar com o senhor. Então, eu não quero mais trabalhar com essa doida, não. Eu quero continuar aqui no hospital, tá bom? Não, não tá bom, não. Não está bom, não, porque eu tenho palavra. Você pediu pra ser demitida, está demitida. Se quer ajustar a causa, será a causa justa. Se não tem ganho, não tem ganho, não tem perda. Porque os meios não justificam os fins. Mateus, versículo 7. Eu não sabia que o senhor era tão religioso. Não, isso daí é com a graça que eu aprendi. Que graça? Do programa Tô de Graça. É, mas não achei graça nenhuma. O senhor me lembra ligeiramente ela. Ah, tipo a merda. Agora eu vou pra enfermaria, tá bom? Ô, doutor Agildo, eu preciso falar com o senhor. Ah, tipo a merda. Tô tocou. Doutor Agildo. Ô, doutor Agildo, pelo amor de Deus. Mas é tudo nas costas do homem, né? Ele tá sobrecarregado, hein? Deus me livre. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Eita! Ah, tá de sacanagem, né? Já foi falado 300, 700 vezes na televisão. É um RJTV, é um Globo Repórter. Na hora do Espirro, coloca a mão. Ai, desculpa, doutor Agildo. Que cheiro tá forte. Ô, Maricê, você não foi embora ainda, não? Calma a boca, cozinho. Ninguém vai mais embora daqui, não. Alta. Tá jogando carta, pode ter alta, né? Aí vai ficar comendo as custas do governo. Aqui, ó. Chora aí, sem forte, hein? Desinfetante rodoviária, né? Quem é o idiota que comprou esse desinfetante? Senhor. O Sassá passou, mas acho que ele deu uma exager... Ô, doutor Agildo, o Sassá é muito abusado mesmo, hein? Ela é tua amiga, tu tá sendo fura-olho dela. Opa, opa, opa! Nossa, eita, que cheiro forte, hein? Doutor René, você quer alguma coisa? Ah, sim, sim. Vim aqui reclamar. O consultório continua sujo. Não, mas vai ficar limpinho agora. Porque eu vou lá, vou ali, tudo limpinho, tudo brinco pro senhor. Não, tá bom. O que é que, ô, Mariazinha? Tu é... É Mariazinha. Você está demitida... Tu escutou que está demitida? Além de problema na língua, tá com problema na audição? Que... Doutor Agildo, respeita, mulher, por favor. Que isso? Deixa eu correr aqui hoje um dia. Que respeita. Ô, doutor Agildo, poxa vida, o senhor tá se pegando muito pesado. Pesado você está pegando com a balança? Que está com uma anca larga, que se vê que... Isso aí é gordofobia, hein, doutor Agildo? Isso aí... Não fala assim, não. Porque se a Mariazinha for embora, eu vou junto. Oi, gente, eu posso dar a minha opinião aqui? Rapidinho, só pra... Não! Tá? Fica na tua aí, ô, cozinha. Deixa aqui que a classe ou pedrada resolve os problemas. Já entendi. Por quê? O pobre unido jamais será vencido. Mas está vencido mesmo, porque mudou forte. Porra, ô, Clóvis. Porra, foi um desodorante. Olha só, doutor Agildo, não é porque o senhor é o diretor-geral do hospital que o senhor vai fazer o que quiser que não, hein? É... O que que é? O que que é? Ah, vai querer cantar de galo pra cima de mim, ô, seu Zé Ruelo. Vai lá, vai lá. Ah, esqueceu onde é que tu está? Acho de uma graça. Ô, doutor Agildo, doutor Agildo. O que que é? Eu até tentei ir lá falar com a caixa do RH, mas a caixa do RH, ela está de licença, entendeu? Vai demorar a voltar. Então, tu vai demorar a voltar. Eu ia abrir uma exceção, mas vai pra merda todo mundo. Ah, tipo a merda. Não, doutor Agildo, vai ir, vai sair. Não, não, não. 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 Outra pessoa agildo. Ah, também está. Essa toda hora é uma merda acontecendo. Aips, essa foda, essa hematoma que fazemos. Acho pra merda. Acho todo mundo pra merda. Eu estou indo cortar, hein? Ah, o senhor tem cirurgia hoje? Não sabia. Não, cortar o meu cabelo. Porque eu vou fazer aqui só o pé aqui que está juntando com o cabelo das costas e o das costas juntando com o cabelo do Hugo. Ai, doutor Agildo, me poupe, né? Ah, tipo a merda. Ah, é. E aí, conseguiu, Marizinha? Pô, consegui. Eu consegui, foi ficar irritada. Estou com uma raiva, um ódio. É, Marizinha, que isso? Não fica irritada, não, que a testa fica franzida e envelhece. Te considero, minha amiga, vou te dar uma dica de ouro. Se a vida te dá um limão, salpica um açúcar e faz um esfoliante e depois sai no sol. Isso não é bom não. Dica de ouro, hein? Tá perdendo é me foder, né? É, queima.